Dica fácil para pendurar objetos com o Araldite Massa da Tecbond. Eu vou precisar também da cola instantânea número 3. Utilizando dois lacres de latinha ou clips, aplico a cola instantânea e depois o Araldite Massa. Aí é só aguardar a secagem completa para aplicar a tinta spray da Tecbond. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Vou trazer mais ideias, então inscreva-se, ativa o sininho para você não perder as novidades. Um forte abraço! Tchau, tchau! Chaveiro feito com Araldite Massa da Tecbond. É muito fácil, rápido. Comece pegando uma porção de cada massinha e aí guarda esse restante na caixa. Agora é só misturar bem e essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da Tecbond, que é para firmar. Tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit e a folhinha. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Como fazer pingente para pulseira utilizando o Araldite Massa da Tecbond? Começo pegando uma porção de cada massinha e aí é só misturar bem até ficar homogêneo. Faço uma bolinha e agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro. E agora eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha e colocar a florzinha. Com a T6000 coloco o strass e já está pronto. Se você quiser pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da Tecbond. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Como fazer olhinhos para boneca utilizando o Araldite Massa da Tecbond? É muito fácil. Você vai começar pegando um pouquinho de cada massa. Uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos. E aí mistura bem. No passo seguinte faz uma bolinha e aplica a tinta spray da Tecbond. Aí eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca. Pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!